cartas a um jovem terapeuta o que é importante para ter sucesso profissional contato Caligares lançado em 2004 sumário 1 vocação profissional 2 4 bilhetes 3 o primeiro paciente 4 amores terapêuticos 5 formação 6 curar ou não curar 7 o que fazer para ter mais pacientes 8 questões práticas 9 conflitos inúteis 10 infância e atualidade causas internas e causas externas 11 que mais 1 vocação profissional meu jovem amigo imagino que você ainda não tenha decidido qual será a sua profissão você estaria procurando neste livro alguma indicação para descobrir se quer mesmo se tornar psicoterapeuta estaria perguntando antes de começar uma formação que vai durar no mínimo uma década e se encostar uma nota preta será que há como saber se tenho o que é preciso para dar certo é uma ótima pergunta para ser um bom psicoterapeuta é útil que a gente possua alguns traços de caráter ou de personalidade que dito entre nós dificilmente podem ser adquiridos no decorrer da formação melhor melhor mesmo que eles estejam com você desde o começo é um exemplo só para começar meu pai era médico internista e cardiologista mas funcionava para muitos de seus pacientes como médico da família a cada ano no natal na páscoa e no dia de São José ele se chamava Giuseppe nossa casa se enchia de presentes mas enchia mesmo a sala era barrotada de caixas de vinhos e licores paletones doces cestas de frutas exóticas sem contar a prataria e os objetos variados de decoração as canetas as agendas e os conjuntos para escrivaninha nos últimos dias da festa a campanha não parava de tocar nós crianças tínhamos a função e o privilégio de abrir os pacotes deixando cuidadosamente os cartões que os acompanhavam para que meu pai pudesse responder agradecendo pois é se eu tivesse escolhido a profissão de psicanalista e psicoterapeuta para receber a mesma variedade e fartura de presentes minha vida seria um fracasso você pode querer ser médico ou coisa que o valha porque é essencial para você ser olhado com gratidão e respeito por seus pacientes e pelos outros em geral claro todo mundo gosta disso não é mas há sujeitos para que é crucial ser constantemente o objeto de uma veneração amorosa quer saber porquê pense por exemplo no olhar de uma mãe para um caçula que teria nascido depois da morte do pai desde o primeiro vagido esse menino seria para mãe ao mesmo tempo uma compensação e um memorial do marido que ela perdeu ele seria o objeto da sua veneração e da sua eterna gratidão a deus escolha esse exemplo porque foi o caso justamente do meu pai ele nasceu quatro meses depois na morte de seu pai meu avô obviamente isso fez dele não é isso que fez obviamente não é isso que fez dele um grande médico mas na escolha de sua profissão deve ter contado a necessidade de repetir a sua experiência inicial do olhar adorador dessa mãe essa necessidade também deve ter contado na sua capacidade de ganhar uma gratidão que não se resolvia no pagamento dos honorários e portanto se expressava naquelas orgias festivas de presentes pois e bem se por alguma razão que não precisa ser a mesma do meu pai é importante para você se alimentar no reconhecimento e não agradecer no agradecimento infinitos infinitos dos outros então não escolha a profissão de psicoterapeuta por duas razões primeiro na vida social o psicoterapeuta não encontra nada parecido com a espécie de gratidão que no geral é reservada ao médico como um agradecimento muito preventivo como um caso acabemos em suas mãos o psicoterapeuta encontra ainda encontra uma atitude nem sempre escondida por trás da polidez dos costumes que é uma mistura de temor com escárnio funciona assim ao redor das mesas das mesas de jantar puxa esse cara aqui do meu lado é psicói 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 vai saber que ele vai saber que ele sabe ou entende sobre mim e as motivações mais do que eu mesmo sei e certamente mais do que eu gostaria que os outros soubessem vamos repetir a frase que pode ser dita ao redor das das mesas de jantar puxa esse cara aqui do meu lado é psicói coiso vai ver que ele sabe ou entende sobre mim e minhas motivações mais do que eu mesmo e certamente mais do que eu gostaria que os outros soubesse a medida protetora mais banal é o ataque a você é psicanalista justamente acaba de ler uma matéria onde é que era sabe daqueles americanos que provam que a psicanálise é uma baboseira você leu segundo o psicoterapeuta não deve esperar a gratidão de seus pacientes nada de presentes no Natal na Páscoa ou nas festas nas curas que proporciona o psicoterapeuta é por assim dizer ele mesmo o remédio e nos melhores dos casos quando dá tudo certo ele acaba exatamente como um remédio que a gente usou e que fez seu efeito uma caixinha aberta com as poucas pílulas que sobraram no fundo do armário do banheiro a caixinha guardado durante um tempo porque nunca se sabe um dia a gente encontra não se se lembra mais qual era o seu uso constata que de alguma forma o remédio está vencido joga fora e é bom que seja assim tento explicar-lhe o porquê em regra idealizamos nossos profissionais da saúde médicos enfermeiros fisioterapeutas acuputores dentistas eutonistas psicoterapeutas a lista é longa quando todos consultamos levando-lhes nossas dores depositamos neles toda nossa confiança porque imaginamos supomos que eles saibam sobre nós e nossos males exatamente o que é preciso para que eles possam nos curar é bem possível que essa confiança seja excessiva mesmo em seu excesso mas perdão é bem possível que essa confusão seja excessiva mas mesmo em seu excesso ela é útil para que uma cura funcione acreditar no médico que nos prescreve um remédio não é tudo claro ainda é preciso que ele prescreva o remédio certo mas é bem provável que para quem acredita em seu médico aumentem as chances de que o remédio prescrito prescrito seja eficaz de que o paciente não caia na percentagem estatística dos que sempre existem não obtém efeito algum com remédio a importância da confiança para que as curas funcionem vale provavelmente para todas as profissões da saúde e vale mais ainda no caso da psicoterapia então por que o psicoterapeuta não pode esperar o tipo de vínculo duradouro e afetuoso que garante panetones vinho ou outros presentes nas festas voltarei sobre isso em outras cartas mas desde já aqui vai nenhuma psicoterapia seja ela qual for deveria almejar a dependência do paciente como disse antes na psicoterapia o terapeuta funciona um pouco como remédio ora transformar a confiança inicial numa eterna admiração e gratidão seria como substituir uma doença por uma toxicomania você não tem mais a pneumonia mas tem uma necessidade visceral de tomar e venerar antibióticos ou ainda seria como curar um alcoolista tornando-o heroinônomo 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 Jesus de fato se a psicoterapia faz seu efeito o paciente para de delezar o terapeuta tudo isso apenas para te para dizer que se você gosta da ideia de ser um notável na cidade e de se sentir amado a psicoterapia talvez não seja a melhor escolha profissional para você só uma nota a margem para ser sincero a terapeutas que aparentemente cultivam o amor a admiração e a gratidão de seus pacientes exercícios acima de tudo eles parecem se importar mais com isso do que com a eficácia das escolhas ou seja a terapeutas que escolheram a profissão como uma dose daquela vontade de ser amado e admirado a mesma que acabo de dizer talvez seja uma contra indicação para o exercício da profissão pois bem devo lhe confessar que alguns desses terapeutas podem ter maior sucesso eles se tornam frequentemente aliás chefes de escolas e talvez empurrados pela necessidade de ser admirados podem vir a ser teóricos brilhantes e inventivos seus consultórios são eventualmente abarrotados mas eles devem seu sucesso profissional ao amor e a admiração que nunca se esquecem de alimentar em seus pacientes de fato pela experiência acumulada pelo talento e pela capacidade de inspirar confiança eles são em geral ótimos terapeutas no começo das curas mas os tratamentos que dirigem duram para sempre transformam-se em dependências químicas não é raro que esse tipo de terapeuta considere e vivencie o mesmo fim ou a interrupção de uma cura como uma espécie de traição amorosa de seu paciente essa perpetuação das curas não é o único problema é fácil reparar que em quase todas as orientações da psicoterapia a história da disciplina não é feita de discussões confrontação de ideias e resultados interrogações e pesquisas mas se apresenta como um voo devido nem sempre engraçado em que se alternam fiéis e infiéis lugar tenentes e traidores ou seja é uma história de amores desamores e ódios pessoais nisso aliás a psicanálise ganha o prêmio pois é tudo isso tem uma origem comum os chefes de escola vieram à psicoterapia com crianças decididas a viver para sempre com a agradável sensação de ser objetos insubstituíveis de amor amores e gratidões maternas e delegaram a tarefa de manter essa ilusão a alunos e pacientes por isso insisto as psicoterapias em geral se beneficiaram muito com algumas décadas de menos brilho menos neurose de seus chefes e mais cuidado com os pacientes portanto por favor se sua personalidade pede amor e admiração do mundo invente uma crença torna-se médico mas pelo bem das psicoterapias desista ou então mas esse é um longo caminho antes de se autorizar a ser psicoterapeuta faça o necessário para mudar mesmo mas deixemos as razões de desistir e vamos ao que importa essa carta deveria tratar dos traços de caráter que eu procuraria em quem quisesse se tornar psicoterapeuta não sei se decidir a ordem mas todos esses eu gostaria de encontrar um um gosto pronunciado pela palavra e um carinho espontâneo pelas pessoas por diferentes que sejam de você proponho-lhe proponho-lhe um teste um pouco mais difícil mas afinal você deve tomar uma decisão importante bata um papo com um ou dois com dois ou três moradores da rua aproxime-se deixe-os falar o que em geral ninguém escuta salvo justamente os psicoterapeutas dos centros de atenção psicossocial se você conseguir escutar digamos uma hora sem que o discurso quase sempre desconexo abale sua atenção e se não recuou instintivamente quando eles passaram uma mão encardida na sua camisa ou direto no seu braço passou no teste repita se possível com outras amostras pacientes psiquiátricos numa enfermaria ou num hospício pacientes terminais num hospital geral e pessoas assoladas por um luto nossa sei claro que são provas que podem parecer estranhas e estranhas extremas sugeri por alguém eu no caso que tem desde uma simpatia se não uma atração pelas sarjetas do mundo mas minha intenção é prevenir veja bem eu me formei em uma escola de gente engravatada ou então alardeando camisas de seda do modelo revolução cultural chinesa alguns anos depois de ter começado minha prática de psicanalista decidi trabalhar durante um tempo foram dois anos no INE um Instituto Médico Educativo do Norte da França em Le Havre eu seria terapeuta de crianças que só tinham em comum o traço seguinte todos os pais a assistente social a escola haviam desistido delas durante a visita preliminar para obter o emprego sentei no pátio da instituição contemplando a estranha agitação ao meu redor de repente um menino bonito e inquietante pelo olhar esbugalhado veio até mim subiu no meu colo eu pensei legal ele me acha simpático não é? e começou a comer o meu rosto não eram mordidas eram chupadas largas de boca aberta nos olhos no nariz nas bochechas num instante minha cara estava coberta de uma saliva espessa que tinha o cheiro e o gosto inconfundíveis de café com leite ruim como só a instituição psiquiátrica consegue fazer durou uma eternidade e eu deixei até que ele mesmo talvez estranhando que eu não o afastasse nauseado parou e ficou me olhando passei a mão na cabeça dele devagar para não assustá-lo num gesto que queria dizer está bem entendi que esse é o seu jeito de falar esta é literalmente sua língua pode falar comigo o diretor da instituição que estava sentado ao meu lado comentou bom acho que você foi aprovado e pensei o seguinte isso deveria ter acontecido comigo muito tempo atrás antes de começar minha formação quando ainda daria para desistir por sorte passei neste teste tardio uma extrema curiosidade pela 2 perdão 2 uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana com o mínimo possível de preconceito você pode ter crenças e convicções aliás é ótimo que as tenha mas se essas convicções acarretam aprovação ou desaprovação morais pré-concebidas das condutas humanas sua chance de ser um bom psicoterapeuta é muito reduzida para não dizer nula explico melhor você pode ser um religioso acreditar em Deus numa revelação mesmo numa ordem do mundo no entanto se essa fé comportar para você uma noção de bem e mal que lhe permite saber de antemão quais condutas humanas são louváveis e quais condenáveis por favor abstenha-se seu trabalho de psicoterapeuta será desastroso a preocupação moral não é estrangeira ao trabalho psicotérpico mas para o terapeuta o bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios pré-estabelecidos eles se decidem na complexidade da própria vida da qual se trata o mesmo sintoma pode será o mesmo sintoma será a razão do sucesso ou do fracasso de uma existência se você sofre de insônia porque por exemplo sua história o condena a ser para sempre a sentinela da casa pode acontecer que você se torne o responsável noturno mais confiável de uma central nuclear ou ao contrário que você atravesse a vida de café em café numa luta extenuante contra o sono que obviamente sobra para o dia em suma a insônia não é ruim nem boa agora aplique a mesma ideia ao caso de uma preferência ou de uma fantasia sexual e entenderá que um terapeuta que tivesse um juízo moral pré-concebido sobre a tal fantasia ou preferência não teria condição de respeitar a singularidade de seu paciente você poderia perguntar mas será que não há condutas ou que eu posso julgar desprezíveis seja qual for o seu lugar origem e função na vida do meu paciente o que faço se meu trisavô era zumbi dos palmares e alguém se apresenta e me conta que odeia negros e orientais acredita na supremacia da raça branca e quer ajuda porque o exemplo é real só consegue desejar corpos de outras raças pois bem de um das duas uma ou você pode escutar esse paciente sem juízo moral pré-concebido mas sem mesmo ou então é um limite um caso do qual você não pode se ocupar em caminho para outro terapeuta que talvez tenha limites diferentes é fácil entender que se você tiver opiniões morais prontas sobre a metade dos atos possíveis nessa terra é melhor deixar a profissão de terapeuta para quem tem mais indulgência pela variedade da experiência humana esse ponto é controvertido além de uma grande indulgência curiosidade pela variedade da experiência humana eu gostaria que o futuro terapeuta já tivesse nessa variedade uma certa quilometragem rodada claro sei que Freud era ao que parece bem certinho e isso não impediu que ele se tornasse capaz de lidar como terapeuta e não como moralista com sintomas e fantasias sexuais que na época condenava radicalmente também não impediu a descoberta da existência da sexualidade infantil da qual ninguém queria sequer ouvir falar como ele conseguiu é que na sua própria análise ou autoanálise que fosse ele soube encontrar fantasias e desejos que não eram muito distantes que não eram muito distantes dos que animam vidas estranhas e reprovadas socialmente ele aprendeu em suma que é difícil se não impossível encontrar desvios pelos quais ao menos uma parte da nossa mente não se tenha engajado em algum momento por que qualquer terapeuta não faria o mesmo acontece que duvido que a coragem analítica de Freud possa ser compartilhada por muitos por isso prefiro contar com a experiência efetiva ou seja gostaria que a capacidade de considerar a variedade das vidas e das condutas com carinho e indulgência viesse e ao terapeuta da variedade animada de sua própria vida no caso de Freud essa exigência teria sido inútil e enganosa mas como considero Freud uma exceção na hora de escolher um terapeuta minha preferência iria para alguém que não fosse um cartão postal do conformismo portanto se você estiver hesitando em escolher a profissão de psicoterapeuta só porque por uma razão qualquer você não é um modelo de normalidade esqueça essa preocupação claro é possível que você ainda encontre no seu caminho instituições de formação muito preocupadas em não comprometer sua áurea de respeitabilidade social até pouco tempo atrás por exemplo havia institutos de formação de psicanalistas que consideravam que um ou uma psicanalista não poderiam ser homossexuais a justificativa era que os tais sujeitos não teriam chegado a suposta maturidade genital ou seja aquele estágio mas seria melhor dizer aquele estado da sexualidade em que as pessoas transariam só para fazer filhos direitinho provavelmente tratava-se sobretudo de fazer bonito aos olhos da sociedade bem pensante cujos membros são afinal os melhores pacientes ou seja neste caso aqueles que podem pagar mais a prova disso é que os mesmos institutos durante anos recusaram dar formação a um candidato que tivesse algum tipo de deformidade física diziam que os defeitos visíveis impediriam que seus pacientes idealizassem seu terapeuta como é necessário que aconteça inicialmente para que a cura funcione os pacientes eram no começo da história da psicanálise um bando de tipos excêntricos marginais da medicina e das ciências sociais entende-se que alguns ficassem ansiosos em ganhar cartas de recomendação para os clubes notáveis normais e bonitos mas não se entende que essa faixada de normalidade possa ser hoje um critério na hora de selecionar candidatos para formação enfim se sua vida sexual for um pouco colorida e você esbarrar numa instituição que condena seu desejo não hesite passe longe siga em frente procure outra instituição lembre-se de duas coisas primeiro um psicoterapeuta e ainda mais um psicanalista que define uma conduta como desvio não fala em nome da psicoterapia e ainda menos em nome da psicanálise ele fala quer seja em nome de seu anseio de normalidade social quer seja em nome de seu esforço para reprimir nele mesmo o desejo que para reprimir nele mesmo o desejo que parece condenar segundo é mais geral quem estigmatiza coisas universais como os homossexuais os sadomasoquistas os exibicionistas etc é um atacadista enquanto a psicanálise trabalha no varejo a fantasia e o desejo só encontra o seu sentido nas vidas singulares quatro o quarto e último traço que gostaria de encontrar no futuro psicoterapeuta é uma boa dose de sofrimento psíquico desaconselho a profissão aqui está muito bem obrigado por duas razões primeiro uma parte essencial da formação de um terapeuta que trabalhará com as motivações conscientes ou inconscientes de seus pacientes consiste no seguinte o futuro terapeuta deve ele mesmo ser paciente durante um bom tempo certo é possível aparentemente submeter-se a uma terapia ou a uma psicanálise só por razões didáticas para aprender o método ou como dizem alguns para se conhecer melhor mas insisto no aparentemente pois de fato é improvável que uma psicanálise aconteça sem que um sofrimento reconhecido motive o paciente o processo não é necessariamente desagradável mas pede uma determinação e uma coragem que podem falhar mais facilmente em quem não precisa de tratamento por que diabo me aventurei a explorar os porões da minha cabeça lugares mal cheirosos e arriscados se eu não for empurrado pela vontade de resolver um conflito acalmar um sintoma e conseguir viver melhor uma terapia puramente didática é geralmente uma simulação de terapia e eis uma segunda razão para preferir que o futuro psicoterapeuta traga consigo uma boa dose de sofrimento psíquico e precise se curar durante os anos de sua prática clínica no futuro muitas vezes você duvidará da eficácia do seu trabalho encontrará pacientes que não melhoram agarrados aos seus sintomas mais dolorosos como um náufrago a um salva-vida viverá momentos consternados em que as palavras que lhe ocorrerão parecerão alfinetes de brinquedo agitados em vão contra forças imensamente superiores nesses momentos que acredite serão frequentes será bom lembrar que você mesmo que você sabe mesmo e não só pelos livros que sua prática adianta sabe porque a prática que você propõe a seus pacientes já curou ao menos um você resumindo meu amigo meu jovem amigo que pensa em ser terapeuta se você sofre se os seus desejos são um pouco ou mesmo muito estranhos se graças a sua estranheza você contempla com carinho e sem julgar ou quase a variedade das condutas humanas se gosta da palavra e se não é animado pelo projeto de se tornar um notável de sua comunidade amado e respeitado pela vida fora então bem-vindo ao clube talvez a psicoterapia seja uma profissão para você abraço e aí